Como entrar na frequência do universo? Olá, Anderson Marques aqui para mais um vídeo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao canal Progredindo na Lei. E no vídeo de hoje é isso que eu vim conversar com você aqui. Que existe sim uma maneira de você entrar na frequência do universo, na frequência da manifestação, na frequência a qual se você entrar, você conseguirá manifestar tudo aquilo que você quiser. Porém, existem quatro etapas que você precisa passar para conseguir entrar nessa frequência. Então fique comigo até o final desse vídeo que não poderá pular nenhuma das etapas para você conseguir acessar esse poder. A primeira etapa é a fé. A fé de que ao você fazer aquilo, você vai conseguir conquistar. Por isso é muito importante que você não queira algo muito distante da sua realidade. Eu estou falando aqui algo diferente da grande maioria das pessoas que gravam vídeos sobre esse assunto. Ah, imagine o que você quiser, imagine um milhão de reais na sua conta. Não. Imagine coisas que sejam acessíveis, que estejam mais perto da sua realidade. Não almeje algo muito distante da sua realidade, porque a sua mente não conseguirá assimilar isso. E ao você se dar conta de que aquilo está muito distante da sua realidade, você acaba se desmotivando, você acaba não agindo e as coisas não acontecem. O segundo pilar é a gratidão. Agradeça por você estar indo de encontro àquilo. Agradeça pela sua capacidade intelectual de correr atrás daquele objetivo. Agradeça por você ter condições, até mesmo físicas, de correr atrás daquele teu sonho. Então agradeça por você já ter aquilo que você tem e você almejar algo melhor, de você estar no caminho, de você estar buscando algo melhor para a sua vida. Tenha gratidão. A terceira etapa é um plano de ação. Você precisa de uma estratégia. As coisas não acontecem de qualquer maneira. Se você fizer de qualquer maneira, é muito provável que as coisas deem errado. Então, a partir do momento que você tem fé, tem gratidão por estar nesse caminho, você precisa de uma estratégia. Você precisa de um plano de ação. Você precisa sentar e organizar na sua mente de que forma você vai conseguir aquele objetivo. E a última etapa que você precisa passar para entrar na frequência, no fluxo do universo, é a ação. Diferentemente da grande maioria dos vídeos que falam sobre a lei da atração, que é só imaginar, que é só pensar, isso aí não existe, gente. Nós somos seres humanos. As coisas virão até nós através das nossas ações. Aquilo que nós agirmos, claro, de maneira organizada, usando a lei da atração, com gratidão, com fé, as coisas virão até nós, mas nós precisamos agir, nós precisamos executar, colocar em prática as nossas ideias, as nossas ideias que foram organizadas, nossos planos de ações, tem que entrar em ação, tem que sair da inércia e partir para cima. É isso que vai fazer verdadeiramente com que você atinja seus objetivos, com que você conquiste as suas metas, os seus sonhos, tudo o que você quiser na vida. São as ações, mas as ações sendo praticadas de forma organizada, juntamente com a lei da atração, que é essa lei que nos rege 24 horas por dia, as coisas virão com muito mais facilidade, você se tornará um imã daquilo que você quer para a sua vida. As coisas se manifestarão, coisas desejáveis da sua vida se manifestarão. E é isso que a lei da atração nos diz, que nós temos que ter sim um plano de ação, que nós temos que nos organizar mentalmente, temos que estar preparados para as adversidades que com certeza virão e nunca desistir, persistir no caminho que um dia as coisas acontecem. Quando você menos esperar, aquilo o qual você tanto almejava vai estar presente, vai ser uma realidade na sua vida. Meu nome é Anderson Marques, espero ter contribuído com a sua vida de alguma maneira. Esse é o canal Progredindo na Lei e eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!